Está um sucesso hoje, a loja repleta, pessoas lógicas abastecendo para aumentar as vendas. Faça com os nossos clientes, ó. Fala já está lotada aqui e você também pode fazer parte da família Lazaga Modas. Por quê? Lazaga Modas é atacado mínimo seis peças, viu? É, peças variadas. Olha só essas estampas. É a peça todinha estampada, gente. Peça exclusiva da Lazaga Modas, apenas 13 reais. É isso mesmo, 13 reais barato, né, Tazã? E essa fluida aqui, ó. Olha só que linda, 16 reais pro Saibus, várias estampas. É uma mais linda que a outra, várias cores. Manga longa, viu? Coleção nova. Olha só essa estampa exclusiva da Lazaga aqui, gente. 15 reais. Mostra aqui, Tazã, tem outras estampas, várias cores, gente. Lazaga Modas é sucesso porque somos apaixonada por t-shirts. E quem é apaixonada por t-shirts vai fazer como nós, né? Fazer como a gente aqui vir pra loja pra aumentar as vendas com as t-shirts mais lindas, mais desejadas aqui do momento. E eu separei algumas de 10 reais. Meninas, vocês falam, Michelle, me mostra mais as de 10. Olha só, tem tamanho M e tamanho G. 10 reais. Olha que graça, gente. 10 reais. 10 reais. É 10, é 10, é tudo 10 reais, gente. É uma peça mais linda que a outra. Olha só, 10 reais. Sucesso total. Enquanto o Tazã vai mostrar as outras peças ali, eu vou passar o endereço pra você. Lazaga Modas aqui no Shopping Valtier Premium. Isso mesmo. O Valtier fica onde, Michelle? O Valtier fica na Rua Tis, número 184. A loja é o Botos 243, aqui no Brás, pertinho de você. É isso mesmo. Lazaga Modas é sucesso. Venha fazer parte desse sucesso você também. Para aumentar as suas vendas, pra quem é apaixonada já sabe qual que é o nome. Lazaga Modas. Vem pra loja. Vem, 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 vem. 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 Vem.